Galera, em momentos de dificuldade as pessoas estão aqui nesse refúgio Onde eles estão tendo que usar a força militar pra sobreviver Vocês estão vendo aqui ó, aqui tem várias macas, várias pessoas doentes galera Exatamente, porque tem uma nova doença aqui pelo mundo do GTA E tá todo mundo tendo que morar nesses refúgios galera Pelo menos os infectados né E vocês estão vendo aqui que tá tudo uma doideira É um vírus zumbi que tá atacando a cidade Mas assim como em qualquer situação do mundo Sempre tem um ou outro querendo tirar vantagem E... É, então senhores médicos, eu preciso de uma cesta básica Hã? Quem que tá falando isso? Ali, quem que tá falando? Olha, eu sou um bebezinho refugiado e eu preciso de 20 cestas básicas E daí eu preciso que vocês botem tudo no meu carro, tá bom? Eu vou tentar conseguir mais coisas Ah, tá bom Eu vou te entregar as cestas básicas sim, bebê Valeu Agora... Ah, senhor Você é um açougueiro da cidade? Eu preciso de mantimentos Carne vermelha pra minha dieta, porque eu tô muito verde anêmico Ai, tá bom Eu vou te dar as carnes vermelhas que nós temos aqui Eba Agora eu só preciso conseguir leite Deixa eu ver Galera, isso tá estranho demais Vocês são fazendeiros? Eu preciso de leite de vaca Mais de... Por... Por vaca Tá bom Vou te dar os leites aqui Pronto Tá tudo no carregamento ali na frente Pode pegar Ah, pronto Agora eu vou embora Pessoal, vocês viram o tanto de coisa que o bebê Hulk pediu pra galera? Ele pediu carne Pediu não sei o que E pediu leite, velho Ele tá com muita coisa Ele pegou cestas básicas E... Bom Vamos ver o que ele vai fazer com essas cestas básicas Eu espero que ele faça doações Né? Pra pessoas que estão passando fome Porque senão o Homem-Aranha vai ter que intervir Ah, ah, ah Agora deixa eu pegar meu celular aqui Pronto Ô, John 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 do açougue Eu consegui todas as cestas básicas O leite E também O que? A carne vermelha pra você Você vai me dar o dinheiro pra eu poder comprar um monte de bala fina, né? Ha, ha, ha Pronto Agora é só ir lá falar com o John Ah Aí, bebê Volta aqui Você não pode roubar as coisas das pessoas necessitadas Volte aqui Você tá pegando pra vender Isso é fora da lei, seu vagabundo Não 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 É o Homem-Aranha, eu sou amigo Você não é amigo, bebê Hulk Você tá fazendo um crime Uau Claro que não, Homem-Aranha Ah Ah Claro que sim Você não pode roubar as coisas da caridade pra vender Eu vou vender tudo porque eu sou necessitado Eu sou um bebê refugiado Não, você não é refugiado Eu conheço o seu pai e a sua mãe Ele tá aqui Ai, ai, droga Volta aqui, bebê Hulk Ah Vou fugir do filho do Thomas Não vai nada Ai, volta aqui, seu maldito bebezinho Eu vou ter que metralhar pro seu carro, toma Não, 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 não Ai, meu Deus Ai, 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 ai Criança, peixinha, devolve, devolve tudo e carrega Revolve a carga Nunca Ai, droga Não, 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 não Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ai, ali na raiva Ai, cadê ele? Ai, ai, ai Droga Ele tá ali na frente Caramba, caramba Eu vou ter que ir lá tentar encontrá-lo Pra dar um choque de realidade nessa criança Pessoal, vocês entenderam o que tá acontecendo? O bebê tava pegando doações E ele tava indo vender essas doações Só pra comprar bala Ai, que pestinha A gente tem que dar uma lição nele Ai, bebê Você vai ser preso em nome do Homem-Aranha Não, 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 não Homem-Aranha não me leva preso Eu sou inocente Eu vou ter que avisar isso tudo Pro seu pai e pra sua mãe Porque você estava pegando Coisas de pessoas necessitadas Para vender Deixa eu ligar aqui Pro seu pai Aqui Ok Peraí Bebê Alô Alô, oi Hulk Essa é a caixa de mensagem do Hulk Você foi trollado Ligue 999 Ou deixe um recado Tchau Tá Bebê, pera O que que aconteceu com os seus pais Eles pegaram o vírus É, eles foram refugiados também E eu ia levar balafine pra ele Porque só balafine cura meu pai Ah, bebezinho Eles acabaram Sendo infectados e viraram zumbi também Pelo biohazard Galera Tadinho do bebê Agora tá explicando tudo Pessoal Ele simplesmente queria fazer um agrado Aos seus pais Mas mesmo assim Ele não deixa de estar errado Mas Tadinho Ele é só uma criança Olha só, bebê O Tio Aranha vai Quer saber Agora nós podemos virar amigos Eu vou tentar te ajudar A ver o seu pai e a sua mãe Tudo bem? Tudo bom Yeah Me ajuda a salvar meu papai e minha mamãe Mas toma cuidado Porque eles estão Eles podem estar em algum lugar Super tenebroso E a gente vai precisar De um helicóptero Pra ir lá Yeah Bebê Hulk Vamos lá Que eu vou te levar aos seus pais Porque agora nós somos amigos Bebê Hulk Estamos chegando aqui Mas olha só Tem várias seguranças na sua casa Deixa eu Ai meu Deus Eu tenho que parar o helicóptero aqui Calma aí Aqui Ah, eu caí Ah, eu também Ai, ai Não, vai explodir Vai explodir Vai explodir Vai explodir Ah Nossa senhora Tá Cadê você? Tô aqui embaixo Tô chegando aí Tem que tomar cuidado Porque a sua casa tá cheia de seguranças Bebê Hulk Olha lá Não pode fazer barulho, né? Olha isso Foguete Bebê Seu filho da mãe Para com isso, seu besta Você tá fazendo barulho Eles vão te ver Para aí Eles não podem me ver não Tá vendo aquele cara bem na pontinha? Tô, tô vendo Boa, bebê Isso Mas tem muito Tem muito Ó, passa por debaixo desse aqui Que ele não vai te ver, ó O debaixo do pé dele, ó Aqui Esse a gente ganou Agora a gente tem o próximo Ah, dá pra passar embaixo dele também Dá, dá pra passar embaixo, ó Ele me viu Ele viu Acaba com ele Isso Ele me... Ai, ai, tá, 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 tá Calma, tem um aqui Vou pegar uma arminha de choque Aqui Pronto Pronto, pronto, pronto Equipamento policial Ali em cima também Ali Aqui Pronto Vai, vai Ai, tem um aqui Tem um aqui Pronto Entra, 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 entra Conseguimos, conseguimos entrar Conseguimos entrar, bebê Eles nem fizeram barulho Agora a gente só Calma, bebê, calma Nem brinca Cuidado Você tem que tomar cuidado com o vírus Você tem máscara aí? Hum, rapaz Tem nada Nem eu Vamos ter que ir sem mesmo Ainda bem que a gente é super herói A gente tem super regeneração Aqui Dá uma olhada Cuidado Ele pegou uma imunidade baixa Ele também tinha super regeneração Sim Aqui Tem ninguém no quarto O seu pai Papai Papai, ele apareceu Papai Ah, Hulk Está com problemas Que quando tosse Hulk desaparece Sumiu É o vírus, meu bebê É isso que acontece Ele desapareceu Quando ele tosse Ele desaparece Aparece num lugar que não pode Beleza, olha só Aqui eu tenho a cura Para esse vírus, ó É essa bola de flúor É só o seu pai tossir de novo Aí ele vai aparecer A gente taca isso nele Ele vai ser curado Vamos ver se ele vai tossir Vamos ver Vamos ver Aqui Tossiu Toma Pera Pronto, ele foi curado A mulher também Toma Pessoal, nós conseguimos salvar a família do Hulk E viramos amigos do bebê Hulk Aqui